Vaga! Oh! Tadadam! Isso, Cris! Vai ser o Space! Escolhe alguma coisa! Ai! Escolhi qualquer coisa! Ai, escolhi alguma coisa errada! Ah! Ixi! Totalmente errado o que eu escondi! Eu também acho que eu escrevi alguma coisa errada, Cris! Eu não vi o tempo! Eu confundi com outro mapa! Confundiu com outro mapa? Before Space! Ixi! Before Space! Eu nem sei qual mapa que é esse direito! Escolhi um... Eu escolhi um negócio muito péssimo! Péssimo! Extremamente horrível pra esse mapa! Ah, peraí! Talvez não seja tão péssimo! O meu também! Ok! Vai! Entra! Isso! Pronto! Eu não consigo! Como? Você não consegue? Pronto! Consegui! O que? Cell Seeker, Cris! Você tem um workbench? Tem um workbench dentro da água! Workbench dentro da água? Sim! É! Tô vendo! Você tá por aqui, né? Vagabundo! Sim! Você é um bloco de... Um beacon! Cris! Você é esse workbench? Não! Sim! O Cris é um workbench! Não! Ou então você tá em cima! Não! Não tem como você tá em cima e tá me vendo aqui embaixo! Hum... O que você é, Cris? Você tá me vendo! Olha lá! O workbench não tá subindo! Tem dois workbench aqui, Cris! Dois! Sim! Olha lá! Tô vendo! Oi! Tão na cachoeira ali, mas não tá conseguindo ficar sólido! Vai ver o Cris! Sim! Lá ficou! Pronto! Tem um workbench ali! Sim! Eu sou um workbench? Sim! Meu Deus do céu! Eu não era pra ser um workbench! Era pra ser o que, Cris? Eu tinha pensado que eu era uma folha! Pronto! Tá aqui me batendo aqui, Cris! Sim! Workbench não vai dar certo, cara! Sim! Eu vou sair daqui, velho! Ih! Tem esse aqui na porta! Sério? Tem um cara me batendo ali! Vamos espiar aqui! Vamos espiar aqui! Ah não! Tá aqui não! Vou embora! Partiu! O Cris saiu! Que vagabundo! Foi embora mesmo! Que a toa! Ih! Vou ficar aqui também não! Você vai ser pego! Tenho quase certeza! Vou vazar daqui! Vazando! Tchau! Até mais! Por favor! Acha um lugar bacana pra esconder! Lugar bacana! Bem da hora! Será que eu consigo? Será que eu consigo? Não vai dar não! Quietinho! Dá pra fazer uns parar não aqui! Mas não dá, Cris! Muito difícil! Hã? É? Opa! Pronto! Aqui eu vou... Ninguém vai me pegar aqui! Pronto! Achei o melhor lugar do mundo, Cris! Droga! Eu sou inválido! Meu bloco é inválido! Como inválido? Por quê? Você tá inválido no lugar que você tá querendo esconder, Cris! Não é Ralph! Por quê? Pronto! Chega lá! Não tem um tapete, não! Droga! Vai ter que ser aqui mesmo, mano! Não tem... Não tem... Não tem... Pronto! O que é isso? Tem um workbench aqui dentro da Cris! Oi! Você veio pra casinha que eu tô? Casinha que você tá? Não é possível! Não! Tem um workbench aqui... Tá batendo ainda! Sou EGN! Sério, Cris! Sem querer! Você entrou aqui agora ou? Já estou aqui mó tempão! Eu tava ali, do lado da pedrinha ali, ó! Do lado da pedrinha onde? Sério, eu não tava te vendo, Cris! Fica lá! Eu não te vejo! Não me vejo! Deixa eu ver! Aqui assim, né? Onde que eu tô? Olha! Não dá pra te ver! Você não tá me vendo? Não! Você tá invisível! Por quê? Por quê? Eu vou ficar aqui então, Cris! Eu também! Eu entrei aqui... Olha que vagabundo! Sim, você some! Calma aí, Cris! Deixa eu ver se não tem nenhum... Uai! Você sumiu também! Eu não tô te vendo! Eu vou abrir a porta e vou olhar do lado de fora assim... Cris! Como assim? O quê? É... Você fica do lado de fora! Seu bloco! Sério? Sim! E agora? Tá do lado de fora ainda! Ele fica bugado! É... Pulando, flicando, sabe? Ah, não! É muito bom não, Cris! Pronto! Aqui dentro então! Ih! Agora eu não consegui entrar! Isso! Consegui! Entra! Entra! A gente vai meter porrada em quem entrar aqui! Sim! Quem entrar aqui é porrada, Cris! Com a cara não acerta! Vou ficar até aqui! Pronto! Cadê você? Tô em cima de alguma coisa aqui! Tô em cima de um... De um baú! Baú? Mas é inválido! Ah! Tô te vendo! Eu tô em cima do... Como é que chama esse traque bigorna agora? Do seu lado! Ué! Não tô te vendo! Vou ficar sólido! Fiquei sólido! Ah, tá! Sim! É que eu acho que quando você não fica sólido você fica em outro lugar, Cris! Fica lá fora! Sim! Eu falei lá de fora! Tava lá! Seu bloco lá! De boa! Tranquilão! Relaxando! Relaxando! Eu entrei aqui e não te vi não, Cris! Não? Não, mas eu falei... Ok! Tá de boa aqui! Já! Vamos lá pra fora! Porque se cair é um panguá! Sim! Vai! Tão fazendo bullying com ele, Cris! Vai! Abre a porta aí pra eu sair! Vai! Ok! Sai! Saiu? Tô achando que tinha um monte de Seeker já! Vai! Só tem um! Sim! Tão fazendo bullying com ele, Cris! Vamos inventar ele! Sim! Vou lá! Bullying com Seeker! Bullying! 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 Cadê o Seeker? Chegaram a gente e morrem! Tá todo mundo aqui, Cris! Entrei! Cadê o Seeker, Cris? Tem o Seeker aqui! Ah não, velho! Tu fui pego? Você não sabe o que aconteceu, Cris! Sim! Você virou o Seeker! Sim! Espero que todo mundo te mate! Então vai! Acha que é sim? Acha que é sim? Acha que é sim? Vem cá pra você ver! Olha que bando de à toa! Vamos fazer bullying comigo mesmo, Cris! É? Sim! Vou ajudar! Eu não tô vendo os caras, Cris! Os caras estão todos invisíveis pra mim! Sim! Eu não tô vendo ninguém! Cadê o povo? Por isso você tá fazendo bullying com o Seeker! Tchau! Eu já fui te matei! Entendi o que tá acontecendo, Cris! Você também entendeu, né? Tá bugado! Os caras não estão aparecendo! Por isso que eu sei que eu estava ruim daquele jeito, Cris! Olha o Tigrão loucão aqui! Que isso? Sei lá, Tigrão! Olha o Cruzeiro! Oooo! Cruzeiro, 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 Cruzeiro... É o Cruzeiro ou Cruzado? Cruzado! É o que é o interior do navio! Ah! Ok! Então só pode ser isso aqui! Só pode ser isso aí, Cris! Olha o Tigrão aqui, velho! O Tigrão tá loucão, Cris! O que que é isso? Sei lá! É o Carlos Sucrilhos aí, ó! Eu sou o Cris! Vambora! Esse é o Seeker, né? Não! Eu achei que você era o Seeker porque eu vi um cara com esse que parecia do caçula lá! Falei, pronto! É o Cris! Não! Eu não posso ser o Seeker! Isso não é possível! Vamos ver esses bloquinhos como é que tá agora, Cris! Eu tô vendo o povo andando! Sim, eu também! Mas tipo, eu tava vendo andando, só que não tava no mesmo lugar que tava pra bater! O cara tava em um lugar diferente! Então, mas onde que eu vou esconder? O cara achou um lugar secreto! Pronto! Achei o lugar secreto aqui! Ninguém vai me pegar! Eu achei o lugar não secreto! Pronto! É um pote aqui pulando, Cris! Do meu lado! Loucão! Só que o cara tá apanhando? Tão batendo nele! Tão batendo nele! Sério? Vamos lá, Cris! Se eu fosse você não ir! Ih, tá sem espada! Eu não iria porque eu não tô vendo alguns caras não! Os caras tão sumidos ali, Gen! Teve atualização aí! Acho que... Sim! Tá todo mundo batendo secreto, Cris! Tá meio... Tá meio bugado o treco! Acho que eu vou lá batendo secreto também! Sim! Vamos lá todo mundo bater nele! Não tá vendo a gente, Cris? Só com o bracinho lá! Só com o bracinho! Olha lá! Olha lá! É nem ver! É nem ver! É nem ver! Morreu! Opa! Cadê? Oi! Não acredito que aconteceu de novo! De novo? Você é o Seeker? O Cris deu rage... Ô... Ah não, velho! O que aconteceu? O Cris deu rage não! O cara deu rage kit e eu virei o Seeker! Tá vendo ok? Eu vou matar uns pelo menos! Sim! Eu tô vendo mas eu não consigo bater! Eu vejo o bloco mas não bato! Olha lá! Bullying do Gira! Bullying do Gira! Sim! Eu vejo qualquer... Não vejo nada aqui, velho! O nome do vídeo hoje! O bullying! É bullying! Olha lá! Não dá pra ver ninguém, velho! Cadê o polvo? Agora o polvo ganhou a espada! Sim! Ferrou! Ferrou! Me vingar! Me vingar com todos os bullying que o Gira fez comigo nesse jogo! Não! Eu nunca fiz bullying com você, Cris! Olha isso, velho! Ah não! Vou botar rage kit também! Não é possível! Mas tem ovelha! O que que é isso? Tem uma ovelha aqui parada! Tá bugado, velho! Ovelha! Por que tá bugado, velho? E é que tá bugado o treco! Só porque eles mudaram a cor do nome! Sim! O nome agora tá azul quando você tá lá no coisa! Olha lá! Não dá pra ver ninguém! Você nem consegue bater! Olha lá! Eu vejo o cara às vezes, velho! Não dá! Por quê? Por quê? Por quê? Estou me vingar de todas as vezes! Já me matou, acho que deixa eu ver! Foram mais 6 ou 7 vezes! 6 ou 7 vídeos e ele ajudou os outros a me matar! Tá! Vamos lá! Vamos lá! Não sai correndo! Eu vou esconder agora! Corre Jean! Corre Jean! Corre Jean! Eu não vejo ninguém! Eu não vejo ninguém! Corre Jean! Que a espada tá vindo! Tá de tua lá! Corre! Corre Jean! Corre Jean! Corre Jean! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Ai! Ai! Foi pra trás! Não! Já conseguiu ficar distante! Como? Ah não! Volta aqui! Volta aqui Jean! Acabou! Tô vendo um cara aqui! Esse cara eu vi! Esse cara eu vi! Matei! Consegui matar um pelo menos, Cris! Consegui matar um? Sim! Vai ter mais um pra morrer contigo lá! Isso! Pronto! Te matei! Agora esse cara aqui vai ver o que é bom pra tosse! Tava querendo fazer bullying? Você vai ver o que tá acontecendo agora! Vou pegar ele! Cadê? Já apareceu aqui! E já vai morrer! Ai! Já tô batendo nele! Não dá pra ver ninguém, velho! Tem que bater sem parar! Qualquer lugar! Blocos invisíveis! Sim! Parte 2! Vamos lá! Já saiu correndo mesmo, vagabundo! Não vou sair correndo! Não dá pra ver! Olha lá! Vamos morrer de novo! Sacanagem! Parece uma árvore de Natal! Ah! Não dá pra ver, velho! Tá vendo o que que é bom, cara? Tá vendo, né? Vai morrer lá! Ok! Coitado! Coitadada! Toma porrada! Toma pau! Vamos lá! Vagabundo! Vagabundo! Tenta ficar de costas pra uma parede já! E ficar batendo! Sim! Eu tô fazendo isso! Mas os caras é o mesmo assim, Cris! Ele fica invisível! Mas eu não consigo bater! Mesmo se ele tá na minha frente! Mais um! Opa! Eu vi um cara aqui! Viu? Sim, eu vi! Não pode ser! Eu não tô vendo ninguém! Cadê o Jean? Sei lá! Olha lá! Não dá pra ver, velho! Não dá pra ver! Me conta onde você tá! Segredo! Morto! Já vi! Mas tá morto! Não é possível! Vai lá! Viu, cara? Será que ganha ponto matando o Seeker? Sim! Deve que ganha! Agora o povo... Esse cara morreu rapidão agora, velho! Coitado! Não sei como é que eu consigo sobreviver tanto assim ainda, Cris! Não sei como é que... Eu já sou um campeão só por ter conseguido matar um cara nesse treco! Sim, com certeza! Eu sou um campeão! Eu sou um campeão! Eu sou um campeão! Eu sou um campeão! Olha lá! Eu não vejo ninguém, velho! Os caras estão correndo atrás de mim! Mas eu vejo essa na minha frente! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! O bug mais louco de todos, Cris! Bug! Olha só! Uma bullying, cara! Cadê? Nenhum dos dois conseguiu matar mais nenhum agora! Sim! Olha! Sai correndo já! Vagabundo! Volta aqui! Vagabundo! Volta aqui! Tô vazando! Tô vazando! Tô vazando! Tchau para vocês! Corre, Jean! Corre, Jean! Tchau para vocês! Volta aqui! Volta aqui! Jean, tem um cara ali de tu! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Não sei! É um pote! É mais um pote, né? Pequenininho! Sim! Não dá para ver ninguém! Olha lá! Um monte de bloco aí! Eu não vejo nada! Ah não, veio na partida bairro E do mundo essa. É, cadê? Olha lá, não vejo ninguém, cadê o povo? Tá todo mundo em volta de mim, eu não vejo.